Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatentes do Canal de Estaguerra O programa fantástico de ontem da Rede Globo De ontem, domingo, 29 de julho Exibiu um programa sobre o uso de bombas cluster Algumas de fabricação brasileira Empregados na guerra do Iêmen pela Arábia Saudita Mas parece, pelo que eu apurei Que os Emirados Árabes Unidos também usam esses tipos de bombas Então nós fizemos uma pesquisa aqui no Canal Arte da Guerra Para interar o pessoal tanto dos aspectos dessas munições Quanto também do que está acontecendo com a Arábia Saudita no Iêmen Acompanhe conosco Bom, vocês tem o mapa da Península Arábica em amarelo Bem grande, a Arábia Saudita E ao sul, na parte de baixo, essa faixa marrom É o Iêmen O Iêmen é muito estratégico Porque além de ser vizinho da Arábia Saudita E poder ameaçar as reservas de petróleo Eles também têm acesso ao Mar Vermelho E ficam muito próximos da África Trata-se, lógico, de um país bastante estratégico E aqui nós já temos o Iêmen visto por uma lente de aumento Então o que acontece? A Arábia Saudita e seus aliados apoiam o governo do Iêmen Que é essa parte em vermelho aí E você tem também os rebeldes Hutis, que são apoiados pelo Irã E o ISIS e a Al-Qaeda da Península Arábica Que operam como freelancers Bom, e onde começa a Seleuma? Domingo, dia 29 de julho O Programa Fantástico fez uma matéria sobre munição cluster que apareceu no Iêmen O que é munição cluster? É uma bomba ou um foguete que ela lança Ela abre e lança diversos tipos de submunições que são usadas para destruir material ou matar pessoal Segundo o Fantástico, essas clusters teriam sido lançadas por bombas de aviação Ou por foguetes de fabricação brasileira Acontece que outros países envolvidos nessa guerra Também usam a BLU 755 Que é essa bomba aí de fragmentação, bomba cluster também Entre esse país, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos Bom pessoal, você já tem um quadro do que acontece no Iêmen Então vamos agora a matéria do Fantástico Bom gente, é o de sempre na imprensa brasileira Tudo que acontece no Brasil é ruim, é o pior do mundo Nós estamos errados, o resto do mundo está certo Eu sei que isso daí, que essas armas Elas produzem assim um estrago enorme na população civil E são altamente imorais Agora o que acontece é o seguinte pessoal Todas as armas que estão sendo empregadas lá Produzem estrago na população civil São altamente imorais E eu não vejo nenhuma grande postura da imprensa brasileira No sentido de fazer pressão Contra as armas americanas, chinesas, da Bulgária E outros países Que entram aqui no Brasil e matam brasileiros Então a gente tem que dar paulada no Chico e em Francisco também Pessoal, a Arábia Saudita comprou bilhões de dólares Em armamento nos últimos anos É o terceiro ou quarto maior comprador de armas do mundo O que nós vendemos para os sauditas É ínfimo É ínfimo em relação ao volume Tanto financeiro quanto de numérico De tonelagem O que é que seja, qualquer quesito As nossas vendas para a Arábia Saudita São ínfimas Bom, vocês veem nesse gráfico aí que é do CIPRE 61% das vendas para a Arábia Saudita Que é a faixa vermelha Vem dos Estados Unidos 23% da Inglaterra E 15% de outros países europeus Aquele 1% aí São todos os outros fornecedores somados Inclusive o Brasil E esse outro gráfico aqui Mostra que a Arábia Saudita Foi o maior comprador de armas Dos Estados Unidos No ano de 2016 Lógico que eles tratam Sauditas a pão de ló Porque afinal de contas É um bom cliente Agora, a postura da imprensa É como se as tragédias do Iêmen Fossem culpa exclusiva Da indústria de defesa brasileira Eu não sei Eu não consigo entender Essa postura do nosso pessoal De trabalhar contra a gente De nos empurrar para trás Porque o que vai acabar acontecendo Nessa história toda É que nós vamos parar de vender arma Para os sauditas E o resto do mundo agradece Bate palma Brasileira trouxa pra caramba E vão vender Porque não existe vácuo, gente Se a Arábia Saudita Precisa de um material Se nós não vendermos Alguém vai vender Primeiro que nós não temos estatísticas Do que foi vendido Quanto foi vendido E quando foi vendido Agora, uma coisa Vocês podem ter certeza A Arábia Saudita Não comprou munição Cluster apenas do Brasil Comprou de outros países também Então, eu acho o seguinte Nós temos que começar A pegar no pé Também dos Estados Unidos Inglaterra Que são os grandes fornecedores De armamento Para os sauditas, gente Porque ficar só condenando As empresas brasileiras Que é o que se faz Na verdade Que uma matéria dessa faz Indiretamente acaba fazendo isso Fica realmente muito complicado E para vocês terem uma base Do que é hipocrisia internacional Com relação a esses assuntos Os Estados Unidos Os Estados Unidos permitirão O fabrico de bombas cluster Desde que o fabricante Entregue um produto Cujo percentual de munições Que não explodam No primeiro impacto Seja em torno de 1% Agora, que critérios Eles usam Para ferir esses 1% Eu gostaria de saber O que é isso aí, né? A cluster, ela deixa alguns resíduos Ou seja, bombas que não explodiram Não ficam no terreno Algumas ficam, tá? A maior parte explode No próprio impacto Mas algumas Algumas ficam ainda Latentes, ativas Então os Estados Unidos Diz o seguinte Olha, se você provar Que só 1% Dessas munições Não detona de imediato Você pode vender Pô gente, aí Eu também quero, né? Aí é complicado E a gente O Itamaraty Está se recusando A assinar esses acordos Com muita razão Porque se os Estados Unidos Não estão proibindo Os fabricantes deles Por que que nós devemos Proibir os nossos? É uma coisa muito complicada A imprensa americana Não tem essa postura Dificilmente tem Agora eu sempre aqui no Brasil Podendo falar mal do país A gente vai aos recordes Nós adoramos trabalhar Contra nós mesmos Eu não estou dizendo Que o que está sendo feito No Iêmen É moral Em nenhuma hipótese Agora é imoral O mundo inteiro Que está fornecendo Armas para os sauditas E que não está condenando Ninguém condena A Arábia Saudita Gente Porque todo mundo tem negócio Todo mundo gosta Do petróleo saudita É uma coisa bacana O cara pega seu carrinho No final de semana Vai rodar com ele Então todo mundo Quer o petróleo saudita Então ninguém condena Você não vai ver Grandes passeatas Contra os 600 mil mortos Que direto ou indiretamente A Arábia Saudita Já provocou na guerra do Iêmen Então nós temos que começar A analisar essas posturas Bom gente O problema da Arábia Saudita Ali no Iêmen Na verdade são vários Eu já fiz um vídeo aqui Falando sobre alguns aspectos Culturais dos exércitos árabes Eu vou até deixar Aí no Leia Mais Vocês dão uma olhadinha depois Mas o que acontece é o seguinte Eles tem um exército Muito mal comandado O exército é grande Mas tem problemas sérios De liderança E tanto Que esse ano O príncipe Mohammed Bin Salman O MBS Ele demitiu o chefe Do Estado Maior E o comandante Das forças Da Força Aérea E a comandante do exército Também Ele trocou esses dois E demitiu o chefe Do Estado Maior Porque eles tem problemas sérios De administração ali Existem estudos de Harvard Que apontam Para um gasto diário De 200 milhões de dólares Pela Arábia Saudita E isso está dilapidando A economia deles Eles estão vendendo ativos Aí na Europa E nos Estados Unidos Para financiar o custo Dessa campanha militar O fato é que eles subestimaram O inimigo São esses guerrilheiros Ruti Eles têm pouco Pouco armamento Mas eles fazem Uma guerrilha muito móvel E são os ataques Bastante agressivos Chega até Uma certa Que se pode chamar assim Uma certa Sofisticação Eles agem mais ou menos Como a região ali É muito acidentada Quase Isso é ilação minha Quase nos moldes Dos mujahidim No Afeganistão Contra os soviéticos Fazem ataques rápidos Em seguida Fogem Eles conseguem Hoje Já tem acho que Graças ao Irã Alguma tecnologia De mísseis De longo alcance E a Arábia Saudita Está se vendo Em apuros ali Para combater esse pessoal Os Emirados Árabes Unidos Enviaram uma brigada Para auxiliar os sauditas Mas ela é pouco efetiva Porque na verdade Esse tipo de guerra Você precisa muito De forças especiais Para fazer grandes infiltrações E eliminar bases guerrilheiras E de tropas também Para fazer a proteção de comboios Você tem uma companhia Um batalhão Que quer que seja Ocupando um vilarejo distante Esse pessoal Vai ter que ser abastecido Quando dá para abastecer Com um helicóptero Ótimo E quando não dá É um suprimento mais pesado Você precisa fazer um comboio Esse comboio Precisa ser escoltado Então alguns especialistas Colocam que a Arábia Saudita Precisaria de mais de 20 mil soldados Para resolver esse problema Aí no Iêmen Eles têm usado também Além de tropas Dos Emirados Árabes Eles têm empregado Mercenários ali Mas o problema Parece que não tem sido resolvido não Agora um problema É que ali também Tem bases do ISIS E da Al-Qaeda Da Península Arábica Os Estados Unidos Tem Ajudado Sauditas Com inteligência O uso de drones Para matar algumas lideranças Somente da Al-Qaeda Do ISIS Mas está realmente Muito difícil A Arábia Saudita Conseguir algum resultado Efetivo Nessa região E é uma coisa interessante Pessoal Porque a Arábia Saudita Ela tem o melhor equipamento Que vocês podem pensar Carros de combate americano De último tipo Black Hawk F-15 Typhoon Etc Aí A gente cai naquele velho problema Né Esse pessoal que adora Não porque tem armamento E tal Tem isso Tem aquilo Sem liderança Sem treinamento Sem organização Você pode ter tudo isso Pessoal Não vai adiantar nada Eu falo sempre o seguinte Que um exército mal preparado Que compra um armamento desse É a mesma coisa Que aquele sujeito Que é um perna de pau Joga mal futebol pra caramba Mas ele compra uma chuteira cara Igual a do Cristiano Ronaldo E ele acha que ele vai jogar O futebol do CR7 Tá É aquele sujeito Que não tem habilidade nenhuma Pro futebol Mas só porque ele comprou Um equipamento caro Ele acha que ele vai jogar igual Não vai É a mesma coisa A Arábia Saudita Ela tem o melhor equipamento do mundo Ela só está pagando mais caro Para ser humilhada Por um bando de guerrilheiros miseráveis Esse é o que está acontecendo ali Bom pessoal Isso tudo Fica de alerta Tá Pro pessoal estudar um pouquinho mais Porque eu vejo aí Eu vejo nos fóruns de discussão Eu dou uma olhada por cima Em tudo que acontece Em termos de defesa na internet A gente está uma sapeada em tudo E tem aquele pessoal Que acha que as máquinas Resolvem tudo Eles falam Ah o avião faz isso Faz aquilo Faz em termos gente Faz em termos Tá A Arábia Saudita É a prova viva De que com o melhor equipamento do mundo O melhor Tá F-15 E Typhoon Aerofighter Typhoon Se você não resolver com isso daí Eu não sei com o que Que você vai resolver Sinceramente Então é a prova Que um exército Uma força armada É uma coisa Que vai muito além do equipamento E eu não vejo ninguém Estudando essas coisas Que importam gente Eu não vejo ninguém Por aí lendo Lendo Klausiewicz Lendo Napoleão Tá Lendo esses grandes Essas pessoas Que formularam As bases da guerra Tá Vocês ficam se atentando Com dados aí De performance Etc E eu vou falar uma coisa Que pouquíssima gente sabe A maior parte Desses dados É incorreto Porque se você pega Um engenheiro militar Um engenheiro aeronáutico Um engenheiro naval E manda avaliar Ele vê que alguns Desses dados Não estão batendo E esses dados Só tem validade Quando empregados Dentro de uma situação Tática Coisa que os sauditas Não estão conseguindo Fazer a contento Então vamos atentar Vamos pegar essas lições Dos sauditas aí Eles tem problemas sérios De liderança De organização De treinamento Problemas culturais Do exército ali Tá E todas essas coisas É o que conta no final Bom pessoal Já caminhando Para o nosso encerramento Eu queria colocar o seguinte Em 2007 Houve um fenômeno No Iraque Que era o aumento De tropas Dos Estados Unidos Para proporcionar Segurança em Bagdá E na província De Ambar Então eles aumentam Chama-se The Surge Esse fenômeno Eu vou deixar O link aqui embaixo Vocês pesquisem Quem quiser Eles aumentaram Brutalmente A quantidade De tropas Nessas regiões Para pacificar o Iraque Em suma É o que os sauditas Precisariam fazer ali Mas não apenas Colocar tropas Você precisa colocar Tropas De qualidade Que é um problema Que eles tem no momento Veja bem Não adianta a gente chegar Eu chegar e falar Olha tem que Para o exército saudita Melhorar tem que fazer E eles tem que fazer aquilo Eu precisaria estar em loco ali E ver toda essa situação Mas o que os observadores Internacionais Colocam nessa Nessa questão É exatamente isso Eles já tem Milhares de mortes sauditas Tem gente que fala Que eles já perderam Mais de 3 mil soldados Nessa guerra aí E não estão resolvendo o problema Então é uma coisa Muito mais complicada Eu vou voltar a esse assunto Eu quero analisar esse caso Eu confesso que Eu estou devendo Para os assinantes Uma análise Do exército saudita Que opera no Iêmen Já há algum tempo Eu vou fazer uma análise Mais aprofundada Mas eu quis explicar Hoje no vídeo É o que está acontecendo Com a Nábia Saudita Na verdade não tem nada a ver Com as bombas brasileiras As bombas brasileiras Estão fazendo O que foram desenhadas Para fazer Os fracassos sauditas Não tem uma base material Eles tem o melhor material Que você poderia equipar Um exército O problema deles É um problema de organização De liderança Treinamento Doutrina etc Eu vou voltar nisso Mais tarde Então eu quero dizer Que fica essa lição aqui Pessoal Estudem doutrina Eu falo isso todos os dias Estudem doutrina Estudem tática Estudem liderança militar Vamos lembrar Que agora Nessa quarta-feira Tem mais um videozinho meu No Instagram Que a gente fala de liderança E eu queria colocar o seguinte Para vocês Vamos dar uma olhada Nas playlists do canal Às vezes vocês pedem Alguma sugestão Eu já vi gente pedindo Ah fale sobre o exército árbitro Mas eu já falei É só você ir lá Na playlist Israel O que você acha As playlists do canal São 240 vídeos Vocês acham muita coisa ali Em termos de informação Muito assunto Já foi abordado Eu vou voltar A diversos assuntos Sem dúvida A gente procura atender vocês Mas o canal Arte da Guerra Não faz pano preto Gente Eu procuro passar para vocês Aquilo que eu vi na caserna A gente transforma isso Em lições Práticas Lições muito práticas Para vocês entenderem Os conflitos Então esse foi O nosso vídeo de hoje Pessoal Nós estamos voltando amanhã Com muitas novidades E eu quero contar A surpresa que vai ter Para o mês de agosto Agora Nós vamos fazer Do dia 5 Ou dia 11 de agosto A semana do Vietnã Vão ser 5 vídeos Todo dia Um vídeo diferente Analisando a guerra do Vietnã Em seus mais diversos aspectos Porque os Estados Unidos Foram derrotados Nessa guerra aí Sangrenta Ok? Então esse foi o nosso vídeo Hoje Como sempre pessoal Responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Até o próximo vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL